A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção, atenção piloto Henrique Candel Patrício, com parecer a secretaria da CBA. Atenção Pedro Adams Peronte, com parecer a secretaria da CBA. Atenção Enzo Seidel Cerezer, com parecer a secretaria da CBA. Atenção Álvaro Medeiros Martins, com parecer a secretaria da CBA. Atenção, atenção aos pilotos. Luiz Henrique Medeiros, Caetano Grando Cavalcante, Manuel Madeira Martins, Uriu Domínguez, Joaquim Gonçalves de Andrade. Atenção Pedro Adams Peronte, com parecer a secretaria da CBA. Atenção Pedro Adams Peronte, com parecer a secretaria da CBA. Atenção Pedro Adams, fecalio 전 Atenção Pedro Adams, com efecto a secretaria da CBA. Atenção, atenção, o ataque junior max, pré-grid liberado, atenção, atenção, o ataque junior max, pré-grid liberado. Atenção, atenção, a relaxed virada.. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atenção piloto Pedro Pézio Lousa, por gentileza comparecer à Secretaria da CBA. Atenção piloto Antônio Claro Rosários Rodrigues, por gentileza comparecer à Secretaria da CBA. Atenção piloto Antônio Claro Rosário Rodrigues. Atenção piloto Antônio Claro Rosário Rodrigues. Atenção, equipe, escaminho no munção. Atenção, equipe, escaminho no munção. Amém. Amém.